Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, aqui na cidade de Bilobiene, na Suíça. Daremos continuidade ao estudo da Gênesis, capítulo 1, Natureza da Revelação Espírita. Bom, item 21, pero como se diz, vamos aqui compartilhar a tela... Vocês estão vendo, gente? Estão vendo? Eu achei muito interessante que eu gostaria até, mais uma vez, de chamar a atenção no vigésimo, que ele fala, peraí, deixa eu ir lá, gente, que o conhecimento, ele está se referindo ao Espiritismo, sobre as revelações, como nós havíamos conversado sobre o conhecimento, e ele diz, Esse conhecimento certamente levará, quando amplamente divulgado, profunda modificação nos costumes, no caráter, nos hábitos, e nas crenças que tão grande influência exercem sobre as relações sociais. Quando eu vejo, leio isso aqui, gente... Ó, quem puder colocar a câmera, coloca, viu? Eu não coloco a minha, porque faz-me confusão estar ali a... Está certo, só quem puder. Porque só fica... Terezinha e eu, né, Terezinha? Aí é cruel. E não é falando, a gente só fica aparecendo. Eu não posso... Daqui a pouco eu põe. Daqui a pouco eu põe. Estou procurando um negócio. Tá? Valeu. Então, gente, quando em relação aos hábitos... Aos hábitos... Nós estávamos conversando, não é isso, o Marinetti? Sobre os hábitos, a mudança dos hábitos. Nossa! No nosso dia a dia, os nossos costumes. Caraca, até a Petra está entrando. Então... E como isso... Agora, a influência que exerce sobre as relações sociais. Por quê? Porque nós também vamos modificando. Vamos modificando. Vamos mudando. E... Vemos... Vemos isso. Porque... Pensamos mais. O que eu estou... Como eu estou me comportando perante... Aos grupos. Vou dizer, na nossa realidade. Os grupos que eu frequento. Que eu estudo. No meu lar. Aonde quer que eu esteja. Vamos fazendo mais... Eu acho... Fazendo mais esses questionamentos. Principalmente, quando às vezes a gente faz algumas coisinhas que... Que depois, quando cai assim... Na minha época era a ficha. Viu, gente? Porque na minha época tinha orelhão. Eu digo logo. Hoje em dia, eu nem sei como se fala. Sabe, Perê? Porque na minha época eu colocava a fichinha e a fichinha caía. Novinho esse negócio. Hoje em dia, muitas pessoas nem conhecem. Eu acho. Por isso que eu falo, caía a ficha. Então, somos nós que vamos também nos modificando. Vamos tentando colocar em prática o que aprendemos. Colocando essas más tendências. Equilibrando um pouquinho isso. Então... Célia. Não, pode terminar. Pode terminar. Não, não. Pode continuar. Então, o que eu acho, assim, maravilhoso em Kardec, porque, como a gente sempre fala, né? O raciocínio dele, o bom senso dele. No tempo dele, até depois, muitas pessoas que se ocuparam das manifestações espíritas, né? Manifestação dos espíritos, ficavam só na manifestação. Mas já era uma coisa boa que comprovava a vida após a morte. Só que Kardec, ele foi além. Kardec, ele viu naquela comprovação da vida após a morte, ele viu toda uma transformação moral como consequência. Não é? Porque uma coisa, eu achar que minha vida é só essa aqui. Começa no berço e termina no túmulo. Então, meus valores são de acordo com isso. Agora, se eu sei que eu já existia antes, que eu vou continuar existindo depois, tem a reencarnação, tem o livre-arbítrio, tem as consequências das nossas escolhas. Tudo isso, com o tempo, vai me fazendo mudar de comportamento, criar novos hábitos, né? Uma nova forma de eu me relacionar com as pessoas. Kardec viu isso. Se quiser, Terezinha, se quiser. É, se quiser, mas Kardec viu isso. Ele viu as consequências morais das manifestações dos espíritos. Eu acho tão maravilhoso isso. Sabe por que eu digo se quisermos? Porque ainda estamos muito presos a isso. Se você vai, convida uma pessoa que determinado livros psicográficos, que vai no centro, ó, enche fenômenos. Você, quem está, sabe. Enche. Mas depois, quando vai, quando passa, quando se chama para o estudo, cadê? E é uma realidade nossa, que não estamos presos muito a fenômenos, como a Terezinha falando. Estamos ainda muito presos. Quando você, primeira coisa, primeira coisa que se fala, Zélia, quem é o dirigente espiritual da Casa do Caminho? Primeira coisa que se pergunta, por quê? São esses hábitos que estamos gradualmente procurando equilibrar essas más tendências. fenômenos aqui, ó, Terezinha, isso que você está falando dos fenômenos é algo ainda tão forte em nós. Muito forte. E quando chega assim, ó, vem Terezinha psicografar o livro dela. Terezinha vai desenhar lá. Terezinha e Olivia vai estar lá? Não, vou perder não, hein? Já não vai estar para desenhar, ó. É, aqui, os centros que têm mais público, é centro que faz a psicografia, né? Oferece o trabalho de psicografia para o público. É centro que faz tratamento de cura, faz propaganda. E centro que tem algum médium famoso. Pois é, esses centros lotam, né? Mas os centros que levam mais para o lado do estudo já têm pouca frequência. Pois é, por isso que eu trouxe para os nossos dias. Eu gosto sempre de trazer para os dias atuais. Porque estamos muito presos aos fenômenos. Porém, como por isso que eu disse, só depende de nós. Se quisermos, seguiremos a marcha do progresso. Se não, é a livre escolha de cada um. Então, aí tem sobre a influência que exerce sobre as relações sociais. Principalmente, se nós ficarmos só, como trouxe a Terezinha, aos fenômenos. Sabe, Terezinha, é algo muito grave. Porque a primeira coisa que se faz, às vezes, Ah, vamos lá ver a Terezinha, que vai psicografar hoje. Ah, é? Quem é essa? Você não conhece a Terezinha Olivier? Isso não. Ela já psicografou tantos livros? Já ficou com tão lá? Assim, ah, eu não conheço não. Vamos, menina, você vai conhecê-la. Depois que a Terezinha sai, aí aqueles que foram, que foram convidados, como é que fica? Então, às vezes, também, estamos convidando pessoas conhecidas, só que não explicamos que não é só isso, que não só os fenômenos. Espiritismo não é isso. E fazemos uma divulgação bem contrária da nossa, daquilo que estamos propondo, que é o estudo, que é o conhecimento. Então, quando a primeira coisa que se fala, Ah, vem cá, hoje vai ter psicografia? Vai ter contato lá com os mentores espirituais da casa? Não, não vai ter nada. Ah, então, quando tiver, você me avisa, tá? Aí eu vou. É interessante. Por isso que vai cada vez mais com os nossos exemplos, vamos o quê? Vai ocorrer o quê? Vamos influenciando nas relações sociais. Sim. Então, no final, no último parágrafo do vigésimo, ele tem dizendo, Razão existe, pois, para que o espiritismo seja considerado como a terceira grande revelação. Vejamos em que se diferem essas revelações e qual vínculo une umas às outras. Nós a minha havíamos visto. Isso eu não recordo mais qual foi a revista. Mas, pero, como se diz, desculpa, vamos apenas fazer uma revisão. Essa revisão é novinha também do meu tempo, viu? Eu me lembro, eu estou ficando velha mesmo, porque caralho, meu amor. Na vigésimo primeiro, E aí, como é que está a situação? Aí, Marinete, quer ler? Então tá, então tá. 21. Gente, no livro físico, é na página 51. No livro eletrônico, 52, T416, 21. Moisés, como profeta, revelou aos homens o conhecimento de um Deus único, soberano, Senhor e Criador das coisas. Por que ele está mencionando Moisés? Porque para nós foram três as revelações. Moisés, Jesus e o Espiritismo. Ele está, como ele falou, disse aqui, qual o vínculo que une uma à outra? Promulgou a lei do Sinai e as assentou às bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo, pelo qual essa fé primitiva, depurada, haveria de se expandir, ou de expandir-se por toda a terra. Por que, gente, ele está falando isso? Por que essa fé primitiva? Quem se lembra? E aí, Marinete! A fé primitiva, lembra de Moisés? A fé primitiva não é a má fé? Como é que fala? Não sei o que você quer falar. Não, não. Não, não. Lembra só, olha aqui, ele foi o legislador. Fé primitiva. Lembra o que nós havíamos comentado na quinta-feira? Qual era a lei que ele impunha? Não. Dor por olho, dente por dente. Então, ele é o legislador, não é isso? Lembra que quando se roubava, eu não sei, gente, não me recordo mais não, se cortava o dedo ou a mão. Eu não me recordo. Então, essa era a lei que, no ponto de vista dele, essa lei, ele era assim. Mas por que isso? Por quê? Por quê? Porque era a situação do povo da época. Ele colocou um Deus que castigava. E ele dizia, olha, Deus não quer isso não, viu? Se você roubar, é para cortar a tua mão, porque Deus não é isso. E colocou esse, mostrou, ou divulgou esse Deus que castiga, que impõe essas coisas que, na verdade, nós sabemos que é uma opinião. Ou seja, foi ele. Ele achou que era assim. Deu um medo. Por quê? Porque nós estávamos nessa situação. Então, ele utilizou o medo para poder conter, principalmente quando ele foi para o Monte Sinai, depois que ele ficou lá. Quando ele voltou, se nós encontrarmos, lembrarmos da história, eles haviam o quê? As mulheres haviam dado as joias para poder derreter e fazer imagens. Aquilo foi um choque tão grande para ele. Falou, não, esse negócio de imagens não é disso aqui, não. Não é assim, não. Isso, gente. Isso. Então, essa legisladora, essa era a lei deles. Ele colocava essa lei. Era a forma que nós, na época, estávamos preparados, não sei se é preparado, mas estava numa mentalidade de um nível consciencial muito, ainda, como ele diz, primitivo. O que o Kardec explica, também, no evangelho, ele recebeu os dez mandamentos, através da mediunidade dele, ele recebeu aqueles dez mandamentos, só que, ao lado dos dez mandamentos, ele criou leis próprias, leis dele, para controlar o povo. Era um povo ainda muito rude, muito atrasado ainda. E ele dizia que essas leis que ele criou, que eram leis de Deus, para que o povo obedecesse, senão o povo não obedeceria. Imagina se Deus ia mandar cortar a mão de alguém que roubou, mandar pedrejar uma mulher até ela morrer. Porque, imagina se Deus ia criar leis dessa forma, mas ele dizia que era de Deus, senão o povo não obedecia. E, mesmo assim, não obedecia muito também. E é um contrassenso, porque é o único povo que acreditava em um Deus, um único Deus, e, ao mesmo tempo, se dizia que era um Deus justo e bom. Se é justo e bom, como é que vai mandar cortar a mão, tirar o dedo? Não tem lógica. Não, tem umas leis muito absurdas. Quando a gente pesquisa na Bíblia, no Antigo Testamento, nossa, tem umas coisas absurdas. Até o próprio filho, se o filho não obedecesse, aí, se ele, mesmo aconselhando, se o filho continuasse errando, o pai podia matar o filho, ou apedrejar, até mover. É umas coisas absurdas. E oferecer ao próprio Deus. É, então, era uma coisa, sim. Mas, foi o jeito que ele achou para controlar um pouquinho o povo, né? Quando ele estava lá, Jeová falou, olha, então você vai, traz o teu filho mais novo. Aí, não tem aquelas coisas da figura. E, aí, ele fala, levar o filho, tudo bem, né? Só que, agora, você vai oferecer ao Deus. Então, são essas, são... Mas, essas opiniões, essas coisas, sabe, Terezinha, Marinette? Nós não temos, também, as nossas opiniões em relação a tudo? Nós também não fazemos isso? Não essas leis que estamos aqui mencionando, mas, às vezes, nós também somos bem radicais. Em muitos setores, em muitas coisas das nossas vidas. E colocamos, ficamos cristalizados nessas opiniões. Bom, alguma coisa a acrescentar? E aí, Marinette, agora, caiu a ficha aí do teu orelhão? Caiu, caiu, caiu. Orelhão... Na época, orelhão deu aí. Mas caiu. Não existe mais esse orelhão. Eu estou querendo falar é o seguinte, quando você falou, né, que ofereceu filho e tubinho, até hoje, eles oferecem galinha, oferecem boi, vaca. Está entendendo? Não oferecem os santuáspios. Então, isso ainda continua. Está entendendo? Até hoje ainda continua. A gente já tem uma aberração, poxa, que tem na Bíblia, mas até hoje tem gente que ainda faz essa aberração. Eu quero um negócio e ofereço lá o quê? Os santos. Tem outras religiões aí que tem. Não estou entendendo. Celeste? Celeste? Você poderia repetir, por favor? Porque eu não sei se vocês entenderam. Eu não entendi. Quem entendeu, por favor, me traduz aí, porque eu não entendi, não. O que ela falou. Não entendi, não. Bom, mas a diferença aí, Maria Helena, é que ele dizia que era Deus. As pessoas que fazem oferenda, pessoas que fazem oferenda têm um objetivo. Mas nós estamos nos referindo a isso. Ele dizia que Deus era Deus. Então, é muito grave isso. E essas coisas que se fazem hoje em dia é porque é o nosso nível mesmo. Nós estamos num planeta onde temos essa consciência e necessitamos muitas vezes disso ainda. Bom, agora vamos para o Cristo. 22, gente. Mesma página, tá? Zélia, estou a dizer. Oi. Minha internet, estou a ouvir com muitos cortes. Bom, eu não estou, eu não sei se vocês estão ouvindo com cortes. Terezinha está ouvindo com cortes? Não, não. Não, é a minha internet. Ah, tá. Tem ido várias vezes abaixo, não sei o que é que se passa. Portanto, se eu não participar, já sabe. Tá certo. Então, vamos levar. Tem ido abaixo muitas vezes. Então, vamos lá. Vamos levantar essa internet. Tudo bem, não tem problema não. Vai melhorar. Bom, gente, mais uma vez, tá? 22. Cristo, que tomou da antiga lei o que é eterno e divino. Veja só, tomou da antiga lei o que é eterno e divino, rejeitando o que era apenas transitório, meramente disciplinar. Olha aí, gente. E de concepção humana. agregou a revelação da vida futura, da qual Moisés nada tinha falado. Como também ele, e como também a das leis, das penas e recompensas que aguardam o homem após a morte. Então, nós vamos até, vamos na revista espírita de março e setembro de 1861. Gostaria de dizer que março é bem capaz que vamos terminar, sim. Mas setembro de 1861 é longo. É longo. Nós vamos contextualizar tudo isso. agora aqui. Gente, se vocês... Lembrem-se vocês, Corandra. Vou trazer o... Estão vendo aí? Entrou. Agora sim. Gente, então, na revista espírita, março de mil oitocentos e sessenta e um. Tem ensinos e dissertações espíritas. A lei de Moisés e a lei do Cristo. Vocês estão vendo esses mapas? É porque vocês me conhecem e sabem. Como eu conheço muito para dizer o contrário de geografia, eu tenho que trazer... Eu necessito de imagens para saber. Porque é... Mulus. Essa é uma comunicação do tio deste senhor. Que é de Mulus. Ou Mulus. E é aqui, ó. Eu fui buscar para que fique. Na França. Fica no setor de Alsave. E é aqui. Então, se nós observarmos... Aí está aqui. E por isso que eu fui trazer aqui. França. E fica aqui, ó. Mais ou menos. Tá? Então, vocês estão vendo que fica na região de Alsave. Então, França. Vamos lá. Quem é que está... É... Bom. Então. Um dos nossos acidentes de Mulus. Nos envia a carta e a comunicação seguintes. Gente. Vamos ter que ler mesmo. Vamos parar para trocar ideias. Mas esse... Não tem jeito. Como nós estamos falando das revelações. Vai ser lido isso. Aproveita a ocasião que se apresenta de vos escrever para vos informar sobre uma comunicação que recebi como médium do meu espírito protetor. Olha aí. e que me parece interessante e instrutiva por todos os títulos. Se assim entenderdes, eu vos autorizo a fazer dela o uso que julgardes mais útil. Eis qual foi o princípio. Então, está recebendo. Três. E nós vamos ver que depois é o tio. Inicialmente, devo dizer-vos que processo... Olha aí, gente. Olha que interessante. que ele é israelita. Veja. Por isso que estou trazendo mais uma vez. Naquela época, não existia tanto... Não era tão complicado como vemos hoje. Existiam pessoas de várias setores. De várias religiões. E também até profissionais. Não existiam essas complicações todas que eu particularmente vejo. Porque se vai entrar uma pessoa num centro espírita com todo assim ornamentado que vem da Umbanda, aí vai... Não existia isso. Não existia. Porque o objetivo era pesquisa, era o estudo, era o entendimento. Aí ele vem dizendo. Inicialmente, devo dizer, esclarece. Devo dizer-vos que processo o culto israelita e naturalmente sou levado a ideias religiosas nas quais fui educado. Eu tinha notado que em todas as comunicações dadas pelos espíritos, não se tratava, senão, da moral cristã pregada pelo Cristo e que nunca se falava até a lei de Moisés. No entanto, eu dizia a mim mesmo que os mandamentos de Deus revelados por Moisés me pareciam ser o fundamento da moral cristã. Que o Cristo poderia ter ampliado o quadro e desenvolvido suas consequências, mas que o germe estava na lei ditada. no Sinai. E é verdade mesmo, se nós abrimos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver lá o sacerdote tal, o padre não sei o que e tudo isso. E claro, eles não deixaram de ser quem são. São católicos. E tem essa, a forma de se expressar o vocabulário como tal. Aí, o germe estava na lei ditada no Sinai. A base. E nós vimos isso anteriormente lá na Gênesis. Então, então, me perguntei se a menção tantas vezes repetida da moral do Cristo, embora a de Moisés não lhe fosse estranha, não provinha do fato de que a maior parte das comunicações recebidas emanavam de espíritos que tinham pertencido à religião dominante, e se elas não seriam uma lembrança das ideias terrenas. Era isso mesmo, né, Zélia? E era exatamente isso, né? Porque os espíritos eram católicos. Eram católicos. E trabalhavam com Kardec e eram sacerdotes católicos. Eles vieram com uma linguagem carregada desses conceitos do catolicismo. A gente vê muito isso lá no evangelho, né? É verdade, e às vezes é até pesado. Até é pesado, é pesado. E castigo, castigo, punição, né? Penas, e paramos para poder explicar que não é bem por aí. E atualizamos, tentamos explicar que não é assim, porque a concepção é diferente. Por que isso, Teresinha? Maria Helena está aí. Na casa dela que ocorreu isso. teve uma pessoa conhecida, aí Maria Helena tinha, não sei se tem ainda Maria Helena, uma imagem de Nossa Senhora. Aí a pessoa foi fazer uma visita à minha amiga Maria Helena, só que nós somos espíritas e a pessoa é católica. Aí ela falou assim, ah, vocês espíritas adoram a Nossa Senhora, né? Como é? Não, vocês adoram a Nossa Senhora, você tem a imagem, aí tem a imagem, vocês estão adorando, assim, não, não é assim. Aí Maria Helena teve que explicar que não é assim, Celeste, peraí gente, que ela foi criada numa religião católica e espírita. Por quê? Com essa, por isso que eu digo, por isso que inicialmente eu conversava assim, gente, muitas vezes nós confalamos coisas que despertam nas pessoas uma coisa completamente contrária. e essa pessoa pensava que nós idolatrávamos imagens, porque como espírita ela via o quê? A imagem de Nossa Senhora. Aí fomos explicar que não era isso, não é porque sou espírita que eu adoro imagina, não. Aí fomos explicar, até a Maria Helena explicou, não, não é assim e tudo isso. Por quê? Porque muitas vezes quando se faz o evangelho no lar tem, como nós estamos falando, essas mensagens e ela fala, mas peraí, isso aqui é o padre, é o sacerdote. E como é que vocês dizem que são espíritas se o padre que está enviando? Mas calma aí, nós continuaremos ser o que somos. Eu não vou utilizar de um vocabulário que não seja o meu. Da mesma forma, Terezinha, eu acho, Celeste, Petra, Marinette, como é que nós vamos deixar de ser quem somos? Então, Zélia, no início, quando o Kardec estava elaborando a doutrina espírita, o que ele dizia? Que as pessoas, no começo, era assim, as pessoas podiam continuar sendo católicas e serem espíritas, podiam continuar sendo israelitas e serem espíritas, podiam continuar sendo de qualquer outra religião e ser espírita. então, no começo, era assim mesmo, as pessoas não deixavam a religião delas e também se diziam espíritas. Depois é que foi se modificando, as pessoas foram deixando as suas antigas religiões e se dedicando só ao espiritismo, né? Como nós vimos ali, lembra que nós vimos e lemos no vigésimo, que vamos mudando os nossos hábitos? É. Nós vimos isso no vigésimo, na Gênesis, que é anteriormente, já lemos. Então, dominada por tais pensamentos, evoquei meu espírito protetor, que foi um dos meus parentes próximos e se chamava Mordecher, ou R, Mordecher R. Eis as perguntas que lhe dirigi e as respostas dadas por ele e etc. Aí, aqui, gente, tá? O número 13, significa a nota do tradutor que parte desta mensagem e se encontra no Evangelho Segundo Espiritismo, capítulo 1, item 9, Instruções dos Espíritos à Nova Era. Bom, 1, tem 1. Em todas as comunicações feitas à sociedade parisiense de estudos espíritas, cita-se Jesus como sendo o que ensinou a mais bela moral? O que devo pensar? O que devo pensar disso? Resposta, sim, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e a tornar a todos irmãos. A moral que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade, o amor do próximo, que deve criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Enfim, uma moral que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. é a lei do progresso a qual está submetida a natureza e o espiritismo é uma das forças vivas de que Deus se serve para fazer a humanidade avançar na via do progresso moral. Semana passada trouxemos a lei do progresso, por isso que havia comentado, gente, nós estamos, vamos conversar muito sobre o progresso. É melhor vermos e lermos na íntegra, estudarmos na íntegra. Bom, observem, alguém quer comentar alguma coisa ou vou fazer o seguinte, vou terminar o parágrafo e comentarmos. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para realizar o progresso que está nos designos de Deus. Elas devem seguir a mesma rota percorrida pelas ideias de liberdade observa isso aqui, pelas ideias de liberdade das quais eram precursoras. Mas não se deve crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, para chegar à maturidade elas necessitam de abalos e discussões a fim de que possam atrair a atenção das massas. Mas uma vez fixada a atenção a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos e estes se ligarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Ô, Marinette, você lembra que está tudo aquilo que nós estudamos na quinta-feira passada? Lá no livro? Impressionante. É impressionante. Gente, e aí? Quem gostaria de colocar o que seria essa ideia de liberdade que ele está a se referindo? Que ideias seriam essas? Quem poderia dizer? Quem poderia dizer? se ele está se referindo a o quê? A moral cristã? E por que a liberdade? Será que está sendo solidário? Não deixa também essa liberdade? Eu entendo assim, Zélia. Por que ideias de liberdade, das quais aquelas outras ideias eram precursoras? Porque antes, por exemplo, com a lei de Moisés, por exemplo, vem muito embutida a ideia de castigo e de recompensa. e isso daí outras religiões divulgam muito essa questão. Se você age tudo bonitinho, você vai ser recompensado. Se você errar, você vai ser castigado. Isso tira a liberdade de ação, porque a pessoa muitas vezes pode não fazer a coisa errada não porque ela se melhorou, mas porque ela tem medo. Então, ela não está evoluindo. Ela só não está fazendo por medo. E a ideia de liberdade que o espiritismo, Jesus começou e o espiritismo continuou, quer dizer, a cada um segundo suas obras. Você tem toda a liberdade de escolher o seu caminho, de escolher as suas decisões, fazer as suas escolhas e tudo mais. Mas você depois vai enfrentar as consequências boas ou ruins das suas escolhas. E é assim que o espírito vai evoluindo, vai crescendo, vai conhecendo cada vez mais, se conhecendo cada vez mais, né? E se harmonizando mais com as leis de Deus. Mas por escolha dele, não porque ele vai ser recompensado ou vai ser castigado, porque ele percebe, vai percebendo com o tempo, não é de uma hora pra outra, é gradativo, né? Mas vai percebendo e depende dele. Que não é de fora, não vem de fora, é dele, né? De ele procurar entender, compreender as leis, os ensinamentos e ir se modificando de acordo com esse conhecimento que ele está adquirindo, né? Então, isso é liberdade. Eu construo a minha felicidade ou a minha infelicidade. Sou eu que construo. Não é Deus que está castigando, não é nem recompensando nada, sou eu que construo. Eu entendo dessa forma, Zé. E ele deixa que é a lei do progresso ao qual está submetida à natureza. É algo natural que nós estamos vendo, cada um vai fazer as suas escolhas, vai com as suas escolhas benéficas, também vai progredindo. Ele fala aqui, progresso moral. Serve para fazer a humanidade avançar na via do progresso moral. o progresso moral. É claro, se nós vamos mudando, lembra que nós vimos, vamos ir tentando equilibrar os nossos maus hábitos, as nossas más tendências? Estamos colocando ali a vontade que está impulsionando essa melhoria. e já é algo, já é, podemos ver isso, sim, como um progresso, uma escolha. Quem sabe, anteriormente, décadas atrás, iríamos querer estar assassinando ou fazendo coisas ainda piores. Hoje, não. Utilizando, estudando, desperta algo em nós. Nos dá a esperança de que tudo tem o seu tempo e que não é para ser imposto nada, não é porque a Zélia não é lá intelectual, então você vai morrer burra, viu, Zélia? Não, peraí, peraí, tem além do progresso, na próxima encarnação, quem sabe, vou melhorando. Não, é algo natural. Estamos vendo aqui, cada um faz as suas escolhas e o que o ser adquire pertence a ele. Ele, sim, como disse, que vai escolher o que vai, qual o caminho a seguir. E é livre para isso, é livre para essas escolhas. e o interessante, né, Zélia, é que as consequências, por exemplo, se a pessoa escolhe um caminho errado, ela vai enfrentar consequências desagradáveis, né? E essas consequências também não são castigo. Essa consequência que ela vai ter que enfrentar é uma oportunidade dela refazer o caminho dela. É também uma oportunidade de evolução. A lei de Deus é perfeita, né? Ele criou leis perfeitas. E ele diz, para chegar à maturidade, elas necessitam de abalos e discussões, a fim de que possam atrair a atenção das massas. Porque existem os abalos que a própria, que nós sabemos que tem a ver também com a natureza, mais o que nós conversando sobre a liberdade são as modificações que vão surgindo em nós de dentro para fora. E percebemos isso. Quem está do nosso lado percebe. Antigamente, se havíamos, se utilizávamos da violência, hoje paramos e analisamos duas vezes no que isso vai adiantar. e isso é um abalo profundo que há em nós. Muitas vezes quando ocorre no nosso dia a dia coisas que nós achamos que até é uma injustiça, vai como se fosse aquela panela de pressão. Se fosse em outros tempos, talvez eu, Zélia, agiria de uma outra forma. hoje em dia, eu procuro me utilizar da razão. No que isso pode me beneficiar? Se eu utilizar da violência ou da raiva de tudo isso, quem vai ser prejudicado? Sou eu. porque todas as energias da raiva, da tristeza que muitas vezes nós nos deixamos levar, vai afetar a mim mesmo, ocasionando até enfermidades, transtornos emocionais. E isso é essa escolha que nós estamos conversando. Somos nós que vamos escolhendo. e sabemos também que se nós estamos num planeta escola, se nos equivocamos, vamos através dessas equivocações amadurecendo. mas aí você fala, não, peraí, mas ela errou uma, errou duas, errou três, não aprende, mas será que vai ser da mesma forma que ela se equivocou da primeira vez? Vamos amadurecendo, somos crianças, somos crianças em relação a desenvolvimento moral, nós queremos ser perfeitos, perfeitas, se como, como exigir uma perfeição que ainda não temos e muitas vezes nos traz culpa, nos sentimos inferiores, mexe com o nosso emocional, mas existem seres tão amorosos a nos abraçar e dizer coragem, coragem, segue, nós estamos aqui, te abraçando, você não está só, coragem, siga o caminho, por mais que você pense que esteja só Zélia, Tereza, Marinete, quem quer que seja, nós não estaremos sós. Bom, Deus é único e Moisés é o espírito que ele enviou em missão para para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi instrumento que se serviu Deus para revelar o Moisés e pelos profetas e as necessitudes porque passou esse povo tão notável destinavam-se a chamar a atenção geral e fazer cair o véu que ocultava os homens a divindade. Bom, Deus único, será que se fosse em outro povo teria essa mesma concepção? Por que foi escolhido esse povo? acreditava em um único Deus? Deixa eu ver quem está aqui. Quem é que está? Ah, tá. E aí, Petra, tá aí? E aí, Petra, se você puder falar, tá aí a Petra? Eu não sei, gente, precisa de minha visão aí que eu não tô conseguindo ver. Tá, a Petra está. Está? A Petra pode falar, mas eu acho que não pode falar, eu não sei. Não sei, se calhar ainda vai a caminho de casa. É. Então, alguém quer, dentro desse contexto, apresentar algo ou alguma reflexão? É, o povo, o povo hebreu, ele estava mais preparado, né? Já, já tinha todo um passado, né? Nesse povo, na cultura desse povo, que ele já estava realmente encaminhado para ser um povo monoteísta, né? Eles já tinham essa tendência, vamos dizer assim, né? E, porque se fosse em outro, em outro povo, se fosse escolhido outro povo para trazer esses ensinamentos, ia ficar mais complicado, porque os outros povos eram realmente politeístas, né? Muito, com a mente, né? A cultura muito fixada, com muita força, no politeísmo, então seria bem mais difícil. Então, o povo hebreu foi, vamos dizer, entre aspas, né? Escolhido para essas revelações, a de Moisés e a de Jesus, porque havia esse preparo, né? Facilitou, né? O povo, eles, serem monoteístas, facilitou para os espíritos levarem esses ensinamentos. Em outro povo, seria muito mais complicado, né? É, se entre nós, nós que acreditamos em uma doutrina amorosa, às vezes é complicado no nosso dia a dia, a convivência, e estamos estudando uma doutrina amorosa, e acreditamos num único Deus, imagine se não houvesse essa concepção. Nós estávamos de falar, inicialmente, nós estamos estudando, mas entre nós há coisas que nos fazem pensar. Como todos estão, todos nós estamos aqui a aprender, isso é normal, porque cada um tem a sua forma de ser, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu desenvolvimento, e é isso. Se não fosse, claro, foi a missão dele, que veio num povo que tinha, que era monoteísta, que acreditava em um único Deus, para ser mais fácil. Bom, agora no item dois, em que, a moral de Moisés é inferior à do Cristo? Olha como ele pergunta, em que, a moral de Moisés é inferior à do Cristo. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ele se propunha regenerar, que ele se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo, que não com o meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e ciências, a inteligência desses muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semi-material, qual a que representava então a religião hebraica, os holocaustos lhes falavam aos sentidos, ao passo que a ideia de Deus lhe falava ao Espírito. Isso aqui é bonito. A ideia de Deus lhes falava os sentidos, ao passo que a ideia de Deus lhe falava ao Espírito. os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contêm os germes da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não nateria então compreendido. mas nem por isso os dez mandamentos de Deus deixavam de ser um como fustispício, ou seja, uma fachada, gente, uma fachada brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o espiritismo a concluirá. bom. Então, gente, alguém quer colocar a inteligência deles muito atrasada, se achava imoralidade e não se houvera convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Nós já conversamos sobre isso, conversamos, vimos que tinha o seu tempo, que era o tempo desse povo, tinha sim, eles tinham uma missão, porque era monoteísta, sim, mas a moral deixava muito a desejar. E como nós estamos, como nós, somos crianças, estamos aqui a aprender. E aí, Petra, o que você acha de tudo isso? A Petra está no comboio e ela não pode falar. Hoje há greve de transportes e ela ainda não está no transporte. Ah, está em greve. Ah, ok. A greve de transportes, de comboios, e ela ainda... Ah, em Portugal. Sim. Ah, tá. Então, ela não pode falar. Ela escreveu aí, mandou mensagem. Aí no chat. Tá, desculpa, mas eu não tinha lido, não. Tá, Petra, agora que li. Desculpa. Então, e aí, Celeste, o que você pensa disso? O que você achou de tudo isso? Olha, eu tenho estado a ouvir muito mal. Eu estou aqui aos soluços. Hoje nem estou a apanhar quase nada. Eu até já desliguei, já reiniciei, mas estou a insistir. Bom, tá certo. Então, o que nós vemos aqui, sim, por que contém os gêmeos, por que a doutrina cristã contém os gêmeos da doutrina de Moisés? Porque é base, né? Ah, pois. A base. Ele veio e veio acrescentar, não tinha aquele mais, como havíamos visto no Gênesis, ele não trouxe esse castigo, pelo contrário, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essas são as duas leis. E aí está a lei e os profetas. Amor. Até então, como havíamos conversado, havia o medo, a imposição. Já pensou? Tirar, cortar um dedo, porque, imagine se uma pessoa está passando fome, vai, tira alguma coisa lá e se corta a mão. Não existe essa compreensão. Jesus já vai fazer o quê? Já vai trazer essa amorosidade, essa compreensão, um outro ponto de vista perante quem está ao nosso lado. E ele deixa isso bem claro. Aqui. Existe mais uma compreensão. Restringir o livro sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não na teria então compreendido. Mas é claro, como vai uma criança, nós passamos por fases. Quando nós estamos na infância, a concepção é completamente outra. Quando nós estamos na adolescência e quando chegamos na fase adulta, é completamente diferente. Gente, isso que aqui, ele vai falar sobre o dia de descanso. Mas mesmo assim eu vou terminar para que também se entenda essa concepção do dia de descanso. Mas, não tem nada a ver aqui no que ele está se referindo à revelação. Certo? Só por uma questão para terminarmos esse capítulo aqui, ele tem perguntando. Três. O sábado é um dia consagrado? Sim. O sábado é um dia consagrado ao repouso, à prece. É o emblema da felicidade eterna a que aspiram todos os espíritos e ao qual não chegarão senão depois de se haverem aperfeiçoado pelo trabalho e se despojado pelas encarnações de todas as impurezas do coração humano. Interessante que eles têm ainda, eu acho, ainda o dia de sábado e nós temos domingo. Então, cada um que vai que fique lá com o seu dia de descanso. É relativo, porque se você vai para uma pessoa que está trabalhando na área de saúde, não existe sábado, não existe domingo. Vai existir um dia de descanso que vai de acordo com o dia de trabalho que a pessoa vai e escolhe. Aqui, ou Terezinha, ou para quem não sabe, nós podemos escolher 50%, trabalhar 50%, 30%, 60%, 80%, o máximo é 100%. Então, por exemplo, quando eu trabalhava 80% no asilo, eu tinha, eu recebi, cada um de nós recebia uma agenda, então, eu tinha, eu estava, eu estava livre em determinado dia, mas não significa que era no sábado ou no domingo, muito pelo contrário, muitas vezes trabalhávamos mais nos fins de semana. Então, o sábado, esse é do povo. Em relação à prece, nós podemos estar fazendo a prece a qualquer hora, não é necessário necessariamente um dia consagrado, como ele diz, um dia, ah, tá, eu, Zélia, vou fazer a prece no sábado, só no sábado, não, porque muitas vezes quando nós estamos em determinados locais, nós estamos ali mentalmente fazendo uma prece, principalmente quando vemos algumas, estamos em algumas situações que é desagradável. Então, para nós, bom, para nós, não necessariamente o dia de sábado ou de domingo, que a maior parte, sim, ficou no domingo para nós, ficou no domingo. Muitas pessoas, não, peraí, domingo é dia de descanso. Depende, depende. O que é descanso para você no domingo não é para mim. Se você, quem trabalha na saúde, não vai ter um dia de descanso no domingo. E a prece, tem que ter o seu dia? Não, nós é que escolhemos. até que ele deixou claro que, na verdade, isso é a questão moral nossa mesmo. Quando isso vai, aos poucos, vai passando. Quando vamos nos depurando, isso não vai ter mais necessidade. Bom, como se explica que cada seita tenha consagrado um dia diferente? Está falando de descanso. Cada seita, é verdade, consagrou um dia diferente, mas isso não é motivo para nos pormos em desacordo. Deus aceita as preces e as formas de cada religião, desde que os atos correspondam aos ensinamentos. Seja qual for a forma pela qual seja invocado, a prece lhe é agradável, se a intenção é pura. O que adianta? Vou dar um exemplo. Ah, a Zélia foi lá na missa no domingo. Ah, vai na missa, é, Zélia vai lá todo domingo, está lá para orar. Mas o que adianta eu estar no local, seja na igreja, no templo, no centro espírita, se a minha mente não está lá? Qual a intenção? Qual a minha intenção de ir ao centro espírita, a uma igreja, um templo? como eu estou? Como eu estou me portando no dia a dia? Oi? Porque não é só no domingo ou no sábado descansa, nós podemos também descansar mentalmente. Podemos fazer essa escolha. Hoje, eu já não quero mais isso para mim. então, cada um foi os hebreus no sábado. Nós ainda temos essa coisa de domingo. Ainda tem, é muito forte ainda, eu acho isso. Finalizando, pode-se esperar o estabelecimento de uma religião universal? Isso aqui é interessante, viu gente? Pode-se esperar o estabelecimento de uma religião universal? Não. Nós, não, não no nosso planeta, ou pelo menos, não antes que tenha feito progresso. Por enquanto, milhares e milhares de gerações ainda não o verão. E que religião é essa? Universal. Será que é o amor? E aí, gente, o que vocês acham? Que religião é essa aí? E você acha, Terezinha? Nós não temos condições de saber no estágio evolutivo que nós estamos, mas é é um comportamento voltado para o que é o bem, o justo, o nobre, é com relação ao comportamento humano, ao relacionamento humano, não é? Que engloba todos esses valores elevados. Eu acredito que uma religião universal, quer dizer, não vai ter um nome, não vai ter um, uma, como é que fala? Uma denominação. Eu acho que cada lugar pode dar um nome diferente, de acordo com a cultura, de acordo com os hábitos daquela região, mas é um comportamento, é um sentimento, né? Que engloba aí o amor, engloba tudo. Eu não acredito em uma coisa, esse espírito que respondeu a essas questões, né? É um espírito que tem as ideias próprias dele, né? Também, né? Ele tem as ideias próprias dele, mas é, uma religião universal é um sentimento, um conhecimento das coisas espirituais, né? Por exemplo, uma pessoa, ela pode não ter religião, religião nenhuma e ela ser espiritualizada, né? Cultivar os valores elevados, o amor, a bondade, a fraternidade, né? A solidariedade, cultivar tudo isso, é isso. Eu acho que é isso que vai se, vai se, sendo integrado à humanidade gradativamente, sabe? Essa coisa, o sentimento voltado para o bem, para o que é elevado, não importa o nome, não importa o rótulo, né? E esse progresso que ele se refere justamente a isso, essa parte moral que eu acho, sabe? Que, quando um espírito superior, ele não vai nos olhar com críticas, ele vai olhar, nos olhar como uma criança, que iremos progredir, que eles passaram por isso também. Então, essa, como você mesmo disse, tem pessoas que não têm religião. Eu tive contato com pessoas que, nossa senhora, nossa, o exemplo dessas pessoas, o exemplo deixava muito a desejar de muitas espíritas, ou aqueles que consideravam ser religiosos. Porque trazia em si quem realmente eram a paz, a tranquilidade e saber dividir. Então, eu tenho, graças a Deus, tive exemplos muito interessantes na minha vida e que pessoas que, sem saber, semi-analfabetas, quantas vezes nós queremos, vamos lá, ah, vou comprar um livro, tá? Opa! Essas pessoas não necessitavam de livros. eu não estou falando em relação a não ler, porque elas já eram o próprio exemplo. Pela bondade, pelo amor, pelo carinho, respeito ao próximo. Pelo respeito. Então, ele fala do progresso, fala de religião. E nós sabemos, estamos conversando aqui, sobre o que? A moral. moral. Então, se é a moral, vai ser o nosso comportamento, que vai ser gradualmente, que gradualmente estará modificando-nos. E se existe essa modificação, que faz porte do próprio natureza, que ele falou, ele deixa bem claro várias vezes, é o progresso. E fala da moral. Somos nós. Então, essa conscientização será universal, porque estaremos em outro patamar, moralmente falando. Célia, é aquilo que Jesus disse, para a mulher samaritana, que Deus não quer ser adorado nesse templo ou naquele templo, ele quer ser adorado em espírito e verdade. O que é adorar a Deus em espírito e verdade? É aquela coisa de alma, de espírito para espírito. Isso independe de rótulo, independe de nome, independe de qualquer coisa. Não tem. Não tem muita lógica colocando. É porque somos nós, sabe, Terezinha? Somos nós que necessitamos de rótulos. É verdade. Somos nós que necessitamos de imagem, de rótulos, disso, daquilo, daquilo outro. Porque é a nossa, é o nosso nível, é o que nós no momento sabemos e o que necessitamos muitas vezes. o nosso entendimento. Somos nós e gradualmente, eu não sei qual foi o país, se eu não me engano, lá uma parte lá, onde uma pessoa foi e chamou muito a atenção dela, que era o país do sorriso, era o país das pessoas felizes. Ela ficou tão assim, a pessoa ficou tão impressionada que as pessoas viviam sorrindo. Mãe, aí perguntou assim, vocês colocam alguma coisa na comida porque estão sorrindo. Sabem, nós estamos bem. E sabiam, eles viam, eu não sei qual foi, a parte lá tem malar, eu não sei não, eles viam que, que real, essa, essa, essa alegria não era uma fachada, era eles mesmos. E transmitiam isso nos olhos. Por quê? Porque eles estavam em paz com eles mesmos. Quando nós estamos bem, quando nós estamos bem, quero ver se alguém que vai trocar, bom, se bem que pode doer bastante uma pedrada, né? Mas quando nós estamos bem, pode vir qualquer coisa. nós vamos tentar amenizar uma raiva, alguma pessoa que nos fale alguma coisa que nos doa, supostamente, vai ser amenizado. Não tem jeito. Quando estamos bem, não vamos nos deixar envolver por essas, por essas ondas, por essas coisas. E por isso que eu acho, particularmente, que a religião será o quê? a próprio ser, a conscientização, o respeito, o amor em si. Seremos nós, porque nós seremos os exemplos. O exemplo do... Por que ele fala não no nosso planeta? Se ele está se referindo a um outro planeta que está em estado superior, por que? A conscientização é diferente. O mal não vai prevalecer? Ainda na Terra, o mal prevalece? E, consequentemente, como vai ser também as nossas ações referentes a isso. Alguma coisa a mais? E aí, Marinette? Não, está bem explicado esse do mal prevalecer, né? Igual você estava falando. Quando a gente está bem, nada abala, né? Nada acontece. Basta você vacilar um pouquinho, aí muda a sintonia, muda tudo. Aí, de repente, você fala, o que eu aprendi e agora? Já perdi, já coloquei para trás de novo, não pensei. É o tal de pensar duas vezes, né? Essas andulações não serão tão frequentes, porque eu estará num patamar. Aí vai haver mais harmonia. Bom, gente, então, agora vamos para setembro. Nós estamos em março, vamos para setembro, do mesmo ano. Claro, vocês estão vendo, obviamente, tem aqui bastante mapinha. Então, dissertações e ensinos espíritas, um espírito israelita e seus correligionários. Um espírito israelita e seus correligionários. é o mesmo, viu, gente? Nossos leitores se recordam da bela comunicação publicada no número de março último sobre a lei de Moisés e a lei do Cristo, assinada por Mardosé. Mardosé. Como é que é em francês aí, Terezinha? Bota o teu francês aí, como é que fica? Onde que você está lendo? Aqui. Onde? Assinada por Mardosé. É, Mardosé mesmo. Mardosé. Mardosé. É. E recebida pelo senhor R. de Mourouz. Esse senhor reconheceu, recebeu outras, olha aí, gente, igualmente notáveis, do mesmo espírito e que publicaremos. A que damos a seguir é de um outro parente, veja bem, outro parente, falecido há alguns meses, foi ditada em três ocasiões diferentes. É verdade, gente, são três partes, tá? A primeira parte se chama assim, A todos que conheci. Meus amigos, sedes espíritas, eu vos conjuro a todos. O espiritismo é a lei de Deus e a lei de Moisés aplicada à época atual. Quando Moisés deu a lei aos filhos de Israel, fê-la tal qual Deus ladeira e Deus a apropriou aos homens daquele tempo. Daquele tempo. Mas, depois, os homens progrediram, melhoraram em todos os sentidos, fizeram progressos em ciências e moralidade. Hoje, cada um sabe conduzir-se, cada um sabe o que deve ao Criador, ao próximo, a si mesmo. Hoje, pois é preciso alargar as bases do ensino. O que a lei de Moisés nos ensinou já não basta para fazer avançar a humanidade e Deus não quer que fique sempre no mesmo ponto, porquanto o que vos era bom há cinco mil anos já não é hoje. Já não é hoje. Olha que interessante a pergunta. Quando quereis que vossos filhos progridam... Olha aí, Marinette, lembrei de tu. Quando quereis que vossos filhos progridam e desejais dar-lhes uma educação um tanto mais esmerada, sempre os envia à mesma escola, onde não aprenderiam, se não as mesmas coisas? Não. Vós os mandais a uma escola superior. Pois bem, são chegados tempos, meus amigos, em que Deus quer ampliar o quadro dos vossos conhecimentos. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Foi o que a gente estava, como nós estávamos começando anteriormente. Era um tempo daquele povo. Gradualmente, com a lei do progresso, vamos evoluindo, vamos ficar no mesmo lugar, no mesmo nível, aí já é demais. Mas, alguma coisa? Podemos seguir? Ou alguma coisa para colocar? Porque, na verdade, isso aqui é só uma revisão, do que a gente estava lendo anteriormente, do que lemos anteriormente. o próprio Cristo, embora tenha feito a lei moisaica avançar um passo, não disse tudo, pois não teria sido compreendido, mas lançou sementes que deveriam ser recolhidas e aproveitadas pelas gerações futuras. Deus, em sua infinita bondade, vos envia hoje o Espiritismo, cujas bases estão inteiras na lei bíblica e na lei evangélica, para vos elevar e ensinar a vos amar-des uns aos outros. Sim, meus amigos, a missão do Espiritismo é extinguir todos os olhos, de homem a homem, de nação a nação, é a aurora da fraternidade universal que se levanta. Somente com o Espiritismo podeis chegar a uma paz geral e durável. Por que vocês acham que só com o Espiritismo, hein, gente? Podemos chegar a uma paz geral e durável? Olha, posso falar? Por favor. Eu não acho que é só com o Espiritismo. É, pois é. Porque se fosse só com o Espiritismo e os povos que não conhecem o Espiritismo nunca vão conseguir chegar lá? Certo? Tem países, tem culturas que não conhecem o Espiritismo, nem conhecem nem o Evangelho. Esses não vão progredir? É claro que sim, né? Então, não é só o Espiritismo, tá? É a concepção do Espírito, como nós estamos dizendo. É a ideia dele. É a ideia dele. É a ideia dele. É. Como nós falamos anteriormente, quantas pessoas que não têm nenhuma religião e agem muito mais do que daqueles que têm. Então, estão progredindo também. Essas também estão evoluindo, né? Mesmo que não acreditem em Deus momentaneamente, estão evoluindo também. E nós estamos falando do progresso. Cada um tem o seu tempo. Então, assim, por isso que quando eu li isso aqui, só o Espiritismo vai poder chegar a uma paz geral e durável, você fala, uau, isso é forte. É forte. É forte. Porque se utilizarmos, se vermos as pessoas, os budistas, eles têm uma filosofia linda. Linda, filosofia maravilhosa. Maravilhosa. Então, vem dizer que só o Espiritismo, só porque, não. Aí foi, pegou, como se diz lá, aí no Brasil, pegou pesado. Pegou pesado. Pegou, não foi? Pegou. os tempos são chegados. É claro, gente, nós estamos falando de progresso. Vamos ficar, na época de Moisés, seria um contrassenso, não teria lógica. Seria contra a própria lei natural. Quando? Não tem lógica. Porque se nós estamos, é o que ele mesmo colocou aqui. Se nós temos quatro, cinco filhos e cada um tem a sua forma de aprender de uma forma. Às vezes, os cinco ou os quatro vão se sentir bem ficando na mesma escola, mas talvez o quinto ou o primeiro necessitará de um reforço ou de uma escola melhor. Aí Terezinha diz, não, Zélia. Não, Zélia. Os cinco são iguais, tem que ficar na mesma escola. Terezinha, não. Será? Porque não tem isso também, né? Tem mães que falam isso. Eu tenho isso na minha família. E como é que será a compreensão dessa criança? Estaremos sendo realmente justos ou justas como pais, como mães? Cada um tem a sua necessidade, está de um nível consciencial completamente diferente. então, estamos aqui. Quer explicar então a criança. Você está fazendo a vontade do pai? Pois é. Da mãe? De opinião dele própria. Mesmo que seja criança, ele tem a opinião própria de saber o que é bom para ele ou não. Pois é. Inclusive, Marinette, foi até bom que ele falou aqui, aqui, na Europa. Você sabe que a primeira coisa que se faz quando se faz um estudo e se tem, se nota que a criança tem um nível de, entre aspas, inteligência, eles são, eles vão, passam por toda aquela parte que você sabe da escola, vão fazer todos os testes com eles e aqui as crianças são protegidas e são levadas a uma escolha melhor. Não é isso? Não é. Quando chega assim na quarta, na terceira, para quarta, os professores aqui, eles já falam, o seu filho já pode ir para lá, para o ginásio, já pode ir para uma outra escola, já vai falando, não é? Aí a mãe vai lá e põe a criança e depois. E se é comprovado que está um QI, entre aspas, QI, viu gente? Eu não gosto não, mas é porque a gente está dando exemplo. Automaticamente, essa criança já é matriculada, levada para essa escola. e não vai importar se a Marinette tem cinco filhos ou se a criança é mais inteligente do que as outras, o que eu posso fazer? Aí, o que acontece com essa criança? Ela não vai se desenvolver como deveria desenvolver, porque ela está seguindo também a sua forma de ser, o seu progresso. E é assim, bom, alguma coisa acrescentar aqui, gente? vamos lá. Levantai-vos, pois, ó povos, ficai de pé. Às vezes é pesado, viu? Se eu estiver cansada, eu tenho que ficar. Desculpa aí, meu gente, mas às vezes, lê isso aqui, levantai-vos, pois, ó povos, ficai de pé. Às vezes. porque Deus, o Criador de todas as coisas, envia os espíritos dos vossos parentes para vos abrirem um novo caminho, maior e mais amplo do que aquele que ainda é seguido. Às vezes é muito drástico, porque somos nós. Esse aqui, gente, quando o Zélia, imagine se o Zélia quiser dar mensagem lá. Imagine, meu Deus. Porque é ele. Ele não é ele. A forma dele veio. Olhem, desencadam, alguns meses, hein? Ó, meus amigos, não sejais os últimos a vos render a evidência, porquanto a mão de Deus pesará, eita, é cruel, a mão de Deus pesará sobre os incrédulos, fazendo desaparecerem da face da terra, endurecidos, para que não perturbarem o reino do bem, que se prepara, crede nas advertências daquele que foi e será sempre o vosso parente e vosso amigo. Gente. Vendo o Deus que ele está apresentando aí? Você vê? É a crença dele, particular dele. Crédulos, olha como ele fala, os incrédulos. Ele ainda não se libertou daquelas ideias da religião dele, né? A mão de Deus pesará sobre os incrédulos, fazendo desaparecerem da face da terra os endurecidos. Né? É uma contradição imensa com a própria lei de progresso. É isso que a gente precisa sempre analisar, né? Fazer a comparação com os princípios do espiritismo, ver onde está de acordo, onde não está, mesmo que esteja aí nas obras, mesmo que esteja aí na revista espírita, tem que fazer separação. Esse espírito falou umas coisas muito interessantes, mas falou algumas coisas que estão em desacordo com aquilo que a gente aprende no espiritismo, né? E a gente tem que levantar essas questões. Exato. Então, e é grave realmente isso? Por quê? Fazer desaparecer da face da terra é um castigo, né? É um castigo. São imposições que na verdade é feita para a gente. Bom, vimos que esse aqui é o outro parente, que desencarnou há alguns meses atrás. Gente, faltam quatro minutos. É longo, é longo isso aqui. Então, vamos deixar para a próxima semana, viu, Terezinha? Eu não sei se quem é. Eu estou aqui não, tá? Não sou eu, não. Não sei. Então, não sei, Terezinha. Acho que é a Marisa, eu acho. Não sei, talvez seja eu, porque vocês não podiam num dia, não sei. Aí eu fiquei. Bom, então vai ficar aqui, gente, nesse parágrafo, que os israelitas tomem a dianteira, tá? Estamos na Revista Espíritas, Revista Espíritas de 1861, setembro de 1861. 1861. Então, olha aqui, é o primeiro a todos que conheci um espírito israelita a seus correligionários. Quem tiver o PDF é 409. Certo? Então, ficaremos por aqui. Deixa eu sair, tirar, porque depois dessa aí fica levantar, levanta, pô, fica em pé aí, por sinal, tu peraí, se eu estiver cansada, não dá? Bom, alguma coisa a acrescentar antes que pare aqui a gravação? Não? Bom, a gente viu aí nesse trecho, né, que nós lemos hoje, que foi discutido hoje, a sabedoria dos espíritos que vem trazer os ensinamentos para a humanidade, né, para impulsionar a evolução da humanidade, como eles vão dosando os ensinamentos de acordo com o estado evolutivo dos povos, né? Então, eles vão, por exemplo, Jesus foi até um certo ponto, ele não pôde ir além, porque não ia ser compreendido. A humanidade precisaria evoluir mais um tanto, né, foi quase dois mil anos de evolução, para chegar ensinamentos mais elevados, mais aprofundados, é assim que eles agem com a gente, como a gente age com as crianças mesmo, né? E é a mesma coisa, Tereza, vamos falar, progresso, é gradual. É gradual, claro. Então, até a próxima. Tereza. 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 Tereza.